Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre a exaltação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. No primeiro capítulo, onde nós estamos vendo aquilo que o Papa nos fala, a transformação missionária da Igreja, ele começa falando de uma Igreja em saída, ou seja, o conceito de saída, o movimento de saída que é característica portanto da missão. Missão é sair ao encontro do outro. Depois ele falava que sair significa envolver-se também com o outro, significa acompanhar, frutificar, festejar na realidade do outro. Mas para isso é necessário o quê? Vivermos também numa conversão da nossa vida. Claro que entrar em contato com a realidade do outro requer também sempre a necessidade de revermos a nós mesmos, nos rever para que dessa forma sejamos capazes de sempre sermos abertos aos novos desafios que nos encontramos quando nos deparamos com a realidade do outro. Isso significa portanto a necessidade de uma pastoral de conversão, como ele falou para nós. Também isso significa uma renovação eclesial. Inadiável seja uma renovação que passe desde a paróquia, como nós falávamos no programa passado, na paróquia, nas associações, grupos pastorais e movimentos em relação à paróquia, para que possam estar dentro de uma realidade paroquial, para que, como diz o Papa, não sejam como que nômades sem direcionamento. Falava também sobre essa necessidade de renovação inadiável da estrutura eclesial, também na figura da diocese como igreja local, na própria pessoa do bispo e dessa forma também do próprio Papa, como ele mesmo falava em palavras interessantes no que dizem respeito ao modo de poder encontrar na relação entre Papa e conferências episcopais, uma forma de poder também trabalhar ainda mais essa colegialidade. Daí então, o Papa, então agora iremos começar comentando já e terminando o primeiro capítulo, falando de uma transformação missionária na vida da igreja, falando da missão que se encarna nas limitações humanas. E diz o Papa, então, no parágrafo 40, a igreja, que é discípula missionária, tem necessidade de crescer na sua interpretação da palavra revelada e na sua compreensão da verdade. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a amadurecer o juízo da igreja. Embora de modo diferente, fazem também as outras ciências, referindo-se às ciências sociais, por exemplo, João Paulo II disse que a igreja presta atenção às suas contribuições para obter indicações concretas que ajudem no cumprimento da sua missão de magistério. Além disso, dentro da igreja há inúmeras questões à volta das quais se indaga e reflete com grande liberdade. As diversas linhas do pensamento filosófico, teológico e pastoral se deixam harmonizar pelo Espírito no respeito e no amor. Podem fazer crescer a igreja enquanto ajudam a explicitar melhor o tesouro riquíssimo da palavra. Há quantos sonham com uma doutrina monolítica defendida sem nuances por todos? Isto poderá parecer uma dispersão imperfeita, mas a realidade é que tal variedade ajuda a manifestar e desenvolver melhor os diversos aspectos da riqueza inesgotável do Evangelho. Então, aqui nós estamos vendo que a igreja tem a necessidade de poder interpretar a palavra de Deus e, portanto, ela usa também os mecanismos que estão à disposição da própria igreja na sociedade. As ciências, sobretudo, como diz aqui o Papa, as ciências sociais, por exemplo, que nos ajudam e dão contribuições para obter indicações concretas que ajudem no cumprimento da missão. Depois, algumas questões que a própria igreja se indaga e reflete com grande liberdade. As diversas linhas de pensamento filosófico, teológico e pastoral. Disso, então, nós percebemos que interpretar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus é ter consciência da necessidade que temos de poder ter também os instrumentos necessários para que estejam ao nosso alcance a interpretação da própria palavra de Deus. Nós, então, estamos vendo que o Papa continua nos falando sobre as rápidas mudanças que podem ocorrer e que estão ocorrendo e que são grandes desafios na interpretação da palavra de Deus e nas respostas que a nossa fé precisa para ser uma própria resposta ao amor de Deus. O Papa fala, ao mesmo tempo, as enormes e rápidas mudanças culturais existem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que no depósito da doutrina cristã, uma coisa é a substância, a outra é a formulação que a reverte. Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus e ser humano, em algumas ocasiões, damos-lhes um falso Deus, um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme e a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica, no seu significado imutável. Aqui, o Papa está nos falando que nós encontramos algumas limitações que diz respeito ao modo pelo qual nós podemos evangelizar e falar da palavra de Deus. Então, isso significa que muitas vezes até podemos transmitir algo que, por mais que seja ortodoxo, ou seja, que seja próprio da doutrina cristã, mas feito de uma maneira diferente, que não seja o núcleo ou o fundamento do próprio Evangelho e da mensagem de Jesus. Então, isto, diz o Papa, isto possui uma grande relevância no anúncio do Evangelho, se temos verdadeiramente a peito a fazer perceber melhor a sua beleza e fazê-la acolher por tolos. Em todo caso, não poderemos jamais tornar os ensinamentos da Igreja uma realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por tolos. A fé conserva sempre um aspecto de cruz, certa obscuridade que não tira firmeza a sua adesão. Há coisas que se compreendem e apreciam só a partir desta adesão que é irmã do amor, para além da clareza com que se possam compreender as razões e os argumentos. Por isso, é preciso recordar-se de que cada ensinamento da doutrina deve situar-se na atitude evangelizadora que desperte a adesão do coração com proximidade, amor e testemunho. O que o Papa está dizendo é que nós, ao transmitir o Evangelho, em todo caso, não poderemos jamais tornar os ensinamentos da Igreja uma realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por tolos. Às vezes, nós anunciamos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, muitas vezes, até mesmo é questionada por algumas situações, algumas realidades. Muitas vezes, nós podemos encontrar certas realidades em que a palavra de Deus não é bem aceita ou nós não aceitamos aquilo que se possa entender da profundidade da própria doutrina cristã. E daí, Papa, então está nos dizendo que a fé conserva sempre um aspecto de cruz. Dessa forma, no parágrafo 43, ele fala para nós, A Igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho, alguns muito radicados no curso da história, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem, habitualmente, não é percebida de modo adequado. Podem até ser belos, mas agora não prestam mesmo serviço à transmissão do Evangelho. Não tenhamos medo de os rever da mesma forma a normas ou preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes em outras épocas, mas já não têm a mesma força educativa como canais de vida. São Tomás de Aquino, disse o Papa, sublinhava que os preceitos dados por Cristo e pelos apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. E citando Santo Agostinho, observava que os preceitos adicionados posteriormente pela Igreja se devem exigir com moderação para não tornar pesada a vida dos fiéis nem transformar a nossa religião numa escravidão quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre. Esta advertência, feita há vários séculos, tem uma atualidade tremenda. Deveria ser um dos critérios a considerar quando se pensa numa reforma da Igreja e da sua pregação que permita realmente chegar a todos. Daí vocês percebem então que de fato o Papa está aqui dando uma orientação no que diz respeito ao modo pelo qual então nós entendemos a renovação que a Igreja passa, aquilo que também é a renovação que parte da nossa própria vida como uma reflexão constante da nossa capacidade de podermos encontrar a Jesus Cristo, de poder recebê-lo de uma forma íntegra, sabendo daquilo que Ele nos disse, sem mutilar a palavra de Deus, mas acolhendo-a como ela é e dessa forma poder entender a base de tudo aquilo que se vive que é justamente o modo pelo qual então nós entramos na linha, nós entramos no direcionamento daquilo que é a própria palavra de Deus. Daí o Papa conclui, portanto, dizendo, tanto os pastores como todos os fiéis que acompanham os seus irmãos na fé ou num caminho de abertura a Deus não podem esquecer aquilo que ensina. E dessa forma, com muita clareza, o Catecismo da Igreja Católica fala da imputabilidade e responsabilidade de um ato que podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos e sociais. Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia. E aqui ele fala para nós, sacerdotes. Os sacerdotes lembram que o confessionário não deve ser uma câmera de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo no meio das grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus que opera misteriosamente em cada pessoa para além de seus efeitos e das suas quedas. E daí então o Papa conclui dizendo justamente nunca se fecha, nunca se refugia a igreja naquilo que as suas próprias seguranças e nunca opta pela rigidez autodefensiva. Vamos então na continuidade a esta reflexão tão bonita que o Papa está nos fazendo e dessa forma poder entender sempre mais a praticidade dessa exaltação apostólica para o nosso dia a dia. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo dando continuidade às reflexões da exaltação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho aquilo que o Evangelho de fato nos proporciona como resultado daquilo que sentimos no nosso coração e que devemos transmitir para os outros. Concluímos portanto esse primeiro capítulo da exaltação apostólica do Papa Francisco que fala justamente da transformação missionária da igreja falamos de uma igreja em saída ou seja, esse movimento de sair de si mesmo é já uma característica da evangelização e da missionariedade sair para ir ao encontro do outro significa envolver-se significa acompanhar, frutificar e festejar a vida do outro e a realidade que se encontra mas neste encontro, neste envolver-se neste estar com o outro nós entendemos a necessidade também de nos revermos em determinados desafios e situações de nossas vidas e dessa forma a necessidade de uma pastoral em conversão como nos fala o Papa para essa conversão é necessário realmente é necessário a observação de uma renovação das nossas estruturas que partem desde a paróquia das associações, grupos pastorais, movimentos e comunidades da diocese como igreja local da pessoa do bispo e da pessoa do próprio Papa como o Papa Francisco recorda para que dessa forma então se possa anunciar a integralidade da palavra de Deus ou seja aquilo que é a palavra de Deus no que ela é sem mutilar a palavra de Deus sem deixar que se atenha somente aos aspectos secundários e muitas vezes até fora de contexto que são o resultado dos questionamentos que se colocam muitas vezes na vida da igreja e o perigo constante que se faz então de poder apenas anunciar uma parte e não um todo daquilo que é o Evangelho e dessa forma então o Papa nos fala que a missão essa missão ela se encarna nas limitações humanas para interpretar a palavra de Deus na vida do dia a dia na nossa vida hoje é necessário tomar consciência de algumas limitações que muitas vezes nós nos encontramos essas limitações como fala o próprio Papa então e conclui dizendo que muitas vezes vemos que o compromisso evangelizador se move por entre as limitações da linguagem e das circunstâncias prestemos bem atenção o que ele diz linguagem e circunstâncias vocês imaginem a palavra de Deus colocada e anunciada dentro de uma realidade particular e própria de uma cultura de uma geografia e daí então procura a igreja comunicar cada vez melhor a verdade do Evangelho num contexto determinado sem renunciar à verdade sem manipular a palavra de Deus sem querer que a palavra de Deus seja instrumentalizada aos nossos próprios interesses e daí então significa ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível um coração missionário está consciente destas limitações fazendo-se fraco com os fracos e tudo para todos como diz São Paulo na primeira carta aos corintios nunca se fecha nunca se refugia nas próprias seguranças nunca opta pela rigidez autodefensiva sabe que ele mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito e assim não renuncia ao bem possível ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada e o Papa portanto conclui esse primeiro capítulo falando sobre a transformação missionária da igreja com um título muito interessante Uma Mãe de Coração Aberto ele começa dizendo a igreja em saída é uma igreja com as portas abertas sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção sem sentido muitas vezes é melhor diminuir o ritmo pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho às vezes é como o pai do filho pródigo que continua com as portas abertas para que quando este voltar poder entrar sem dificuldade é é muito interessante profundo esse que o Papa está dizendo para nós e serve até como uma reflexão pessoal para a nossa própria vida uma igreja eu até considero aqui também como um programa pastoral muitas vezes para nós para nós pastores nós padres párocos agentes de pastoral responsáveis numa realidade pastoral com planejamento com atividades pastorais intensas de fato lendo essas palavras do Papa nós até fazemos uma autoanálise quando ele diz sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção sem sentido se tem a necessidade de poder ir correr ao encontro do outro e portanto se deve deixar de lado ou seja pelo menos diminuir o ritmo muitas vezes diminuir o ritmo por de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar para olhar nos olhos e escutar ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho às vezes temos tantas urgências tantas coisas para poder dizer e fazer nas nossas paróquias por exemplo mas quem sabe nós não acompanhamos aqueles que estão caídos na beira do caminho e dessa forma a igreja é chamada diz o Papa a ser para sempre a casa aberta do Pai um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo lado igrejas com as portas abertas assim se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus não esbarrará com a frieza de uma porta fechada mas há outras portas que também não devem se fechar todos podem participar de alguma forma na vida eclesial todos podem fazer parte da comunidade e nem sequer as portas de sacramento se deveriam fechar por uma razão qualquer isto vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta ou seja o batismo a Eucaristia embora constitua a plenitude da vida sacramental não é um prêmio para os perfeitos mas um remédio generoso e um alimento para os fracos estas convicções tem também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia muitas vezes diz o Papa agimos como controladores da graça de Deus e não como facilitadores a igreja não é uma alfândega mas a igreja é a casa paterna onde alugar para todos com a sua vida fadigosa então vocês estão vendo aqui que o Papa depois de ter feito todo um percurso para nós de necessidade de saída da igreja de rever-se na sua consciência a partir da doutrina que não deve ser transmitida de uma maneira manipulada de uma maneira mutilada mas na sua integralidade na sua profundidade mas ao mesmo tempo algo que seja aberto aberto não como algo que controle mas algo que favoreça a nossa comunhão na vida da igreja daí o Papa continua até mesmo dizendo para nós se a igreja inteira assume este dinamismo missionário há de chegar a todos sem exceção mas a quem deveria privilegiar grande pergunta que o Papa está aqui fazendo para nós quando se lê o Evangelho encontramos uma orientação muito clara não tanto aos amigos e vizinhos ricos mas sobretudo aos pobres e aos doentes aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos aqueles que não têm o que te retribuir não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima hoje é sempre os pobres que são os destinatários privilegiados do Evangelho e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer há que afirmassem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres não os deixemos jamais sozinhos e o Papa e o Papa conclui este primeiro capítulo próprio com essas palavras dizendo para nós saíamos saíamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires prefiro uma igreja acidentada ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo sem uma comunidade de fé que os acolha sem horizontes de sentido e de vida mas do que temos de falhar mas do que o temor de falhar espero que nos movam o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção nas normas que nos transformam em juízes implacáveis nos hábitos em que nos sentimos tranquilos enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete nos sem cessar dá-lhes vós mesmos de comer são essas palavras que o Papa Francisco portanto conclui esse primeiro capítulo de uma maneira muito forte saiamos saiamos para oferecer a todos a vida em Jesus Cristo que esta bênção portanto que será concedida a você com essas próprias palavras do Papa Francisco muito importantes para nós que nós tenhamos em mente essas palavras prefiro uma igreja acidentada ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar as próprias seguranças o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém